Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua, e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim, ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a fama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Amar e não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a fama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Uma salva de palmas para o Fernando Fernandes! Obrigado, gente!